E é isso aí galera, seja bem-vindo a mais um vídeo Hoje a gente vai trampar, tá indo de Nelzinha, nossa Nelzinha aí Nossa CGZinha 125, ano 2006 E nossa Nelzinha com o baúzão, 45 litros Vamos embora né, trampar, vamos com a Nelzinha hoje Liguei ela um pouquinho aqui, deixei esquentando um pouquinho Sempre gosto de ligar a moto, porque tinha o motor funcionando um pouquinho O óleo tá circulando né Então é isso aí Vamos embora aí, vou deixar carregando aqui a bateria da GoPro Só que no meu carregador aqui do celular, tem um liga e desliga aqui Uma chavinha Eu sempre deixo a chavinha desligada pra não roubar a carga Olha lá, acesinho lá Vamos nessa aí galera Vamos embora E é isso aí galera Seja bem-vindo a mais um vídeozão Vamos embora Vamos aqui na rodovia Presidente Dutra Você que tá chegando aí, seja bem-vindo Então aqui, a borda aqui da nossa Nelz 125 Azul Yamaha, a cor dela Ano 2020 a minha Comprei em junho, junho ou julho de... Caminho, vai pra lá O fusão vai pra lá Se ele era aqui, o fusão não vinha em mim aqui Então eu comprei ela em, não sei se foi junho ou julho De 2019 Não, 2020 2020 Nós estamos em 2021 agora Comprei ela em 2020 Estamos em dezembro de 2021 Então já tem aí um ano e meio que eu tô com a moto aí A moto tá com 27 mil rodado Top Tamo na Dutra aqui ó Tamo passando todo mundo galera Meu Deus Vamos ver ali, vai dar uma baixadinha ali galera Espero que não tenha ninguém pra ficar na nossa frente Se não ia dar um 100 por hora aqui Aquele carro tá muito devagar Vem que ali é a entrada de veículo Ah, vai dar não galera Tá entrando muito carro ali Vamos ver se não é corta eles aqui Vamos cortar Os caras ficam doidos vendo uma motinha nisso aqui andando assim Vamos embora galera Meu Deus Olha a loucura Ai papai Gente, o bagulho tá andando Olha o caminhão tá ali Vai caminhão, vai pra lá caminhão Ah rapaziada, não vai dar não Tem que parar, tire a mão aqui Deu 90 por hora Deu 90 por hora Os caras ficam é doidos Olha a motinha dessa aqui Closturando tudo Ai gente A motinha anda mano Só tinha aqui um foguete E eu troquei o kit de transmissão dela aqui A correia, o rolete e a polia Coloquei paralelo Paguei R$240 no kit ainda O kit da marca Aolixin Comprei no Mercado Livre É que tá rendendo o kit né mano Sempre fiz Em todos os vídeos que eu faço Eu falo que eu não aconselho muito a galera A comprar esses kits paralelo Comprar sempre o original Que você vai ter um desenvolvimento melhor De sua moto Também segurança né Que o produto não vai Não vai te deixar na mão né Não vai dar algum problema Entendeu Então eu aconselho também Comprar o original Eu comprei esse daqui Pra testar ele Não sei quantos mil Não vai aguentar rodando com isso aí Além de que eu não Eu não carrego garupa né Muito difícil Carrego garupa Muito difícil Não carrego garupa e Não pego muito morro também né Não forço muito a moto Então já eu A durabilidade dela vai ser maior né Agora quem carrega muito peso E pega muito morro Vai A correia assim Vai ter Um desgaste maior né Que vai precisar Tracionar mais né Vai pra você usar Assim na cidade Tranquilinha Assim Você vai passar aqui Mas vai de boa Tem que sempre tomar cuidado mano Porque o caminhão ele não vê a gente Entendeu O caminhão não vê Esperar depois disso aí Calma aí Vocês viram ali rapaz A nutra ali Na estrada Uma tia foi que foi Nós estamos aqui Num trecho urbano Agora Essa motinha aqui Pra cidade Pra urbano Aqui é Show Desenvolve muito bem Essa motinha aqui Esperto Agradecer a galera aí Vocês que estão Sempre comentando Nos vídeos aí Acompanhando aí As vezes eu faço Os vídeos assim Mas nem Nem imagino Que vai dar alguma repercussão Ou que a galera Vai acompanhar Vai assistir aí Mas tem muita gente Acompanhando aí Você que está acompanhando Aí sempre Agradeço de coração Obrigado mesmo Sempre comentando Nos vídeos aí Participando Tem gente que deixa Umas dicas boas aí Eu sempre leio Leio todos Sempre leio todos Os comentários Galera Deixem umas opiniões Umas coisas legais Vambora 60 por hora Chegar no radar Tem que baixar a velocidade Senão não está uma multa 60 por hora Passando Deu tempo de passar Vamos embora Vixe, caiu a árvore aqui É, caiu a árvore aqui Nossa, caiu em cima do caminhão Ah, o caminhão bateu na árvore O caminhão andou muito no canto Perto da árvore Ele bateu na árvore Aqui tem muita Muita árvore Estamos aqui na cidade São José dos Campos Um abraço pra todo mundo São José dos Campos aí E região, né Tem muita árvore aqui Porque quando chove É muito forte Cai muita árvore aqui Também Estamos aqui com a nossa Bateria aqui da GoPro Naquela carguinha Coloquei aqui no Suporte celular aqui Tem uma tomada Tomada USB Pra carregar celular Aí eu coloquei A carregadora da GoPro Aqui, da bateria da GoPro Pra ela estar carregando Vamos lá Nossa, tiozinho Fala meu Deus Ah, deu certo Bora Você que tá assistindo o vídeo aí Coloca no comentário aí Qual que é a sua Nel Qual que é a sua motinha A cor dela E o ano dela O que você Acha da sua motinha Beleza Os caras tinham Os caras tinham tirado Esse Esse semáforo Ele não tava funcionando não Podia passar no vermelho Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Sempre agradecendo Já estamos chegando ao final aí De mais um videozão Agradecer a todos aí Que sempre acompanham o canal Gente do céu Vai sair na frente desse Celta ainda E é isso aí galera Finalizar mais um video aí Agradecer a todos aí Muito obrigado Certo Até o próximo videozão E é isso aí Fui Tchau